Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Eliveira Sejam bem-vindos a este vídeo aqui no canal O vídeo de hoje é um vídeo de espardezinho Né gente, porque a mãe Tá precisada Estou precisando muito, muito, muito Olha como é que eu vim aparecer aqui no vídeo Olha o meu estado Só a misericórdia de Deus Arrumar o cabelo, a sobrancelha, fazer as unhas Eu vou começar descolorindo os pelos Faz muito tempo que eu não faço isso Então eu comprei na farmácia Esse descolorante aqui É da Márcia Vou abrir aqui pra vocês verem Paguei R$4,99 Mesmo descolorante Eu sempre uso esse A oxigenada de R$30 Que eu já tinha em casa E eu também tenho esse potinho aqui Vou botar esse potinho aqui Esse potinho de menino Estava fechado Eu peguei ele pra poder colocar aqui dentro Misturar isso aqui E passar nos pelos Mas primeiro eu vou Colocar o biquíni né Pra poder descolorir Então a gente já coloquei o biquíni Eu vou começar passando esse óleo aqui É um óleo de amêndoas Esse óleo eu usava quando eu tava gravando bem Então eu já tô passando sempre na barriga E me disseram que se passando o óleo no corpo É isso de ficar pindicando e coçando né E eu vou passar então pra testar Vou deixar aqui pro conselho Pra ver se realmente funciona né Gente ao invés de passar o descolorante com o pincel Vou passar com a luga Que é melhor pra mim Óleo de amêndoas Gente já passei até metade da perna Porque eu depilo E agora eu vou esperar agir E depois eu vou tomar um banho E vou pôr do muco né Então bora lá Gente já estou no banheiro pra tirar o descolorante Pra tomar o banho Eu quero dizer pra vocês que dá super certo Passar o óleo Não fica pindicando Não fica coçando Já adorei os pelos Ó não sei se dá pra vocês verem Porque eu tenho poucos pelos Mas já tá tudo bem douradinho E agora eu vou lavar meu cabelo Vou passar um shampoo A máscara de tratamento Depois eu vou vir pro condicionador O shampoo que eu vou usar e o condicionador É esse aqui ó Shampoo e condicionador Aí eu passo o shampoo Depois eu passo o creme de tratamento Deixo de ter um tratamento por 10 minutinhos Esse aqui é o creme de tratamento Que eu vou usar ó É do Beleza Natural Deixo por 10 minutos e tiro o creme de tratamento E aí depois eu venho com o condicionador Pra lavar o rosto Eu vou usar esse shampoo aqui Não tenho probritinhos pra o rosto Gente ainda tem que comprar Tipo pra fazer limpeza no rosto Na hidratação e tudo mais Eu não tenho Então eu sempre lavo com esse shampoo E passo o produto solar Então eu sempre vou cuidado com o rosto Atualmente e acelerando E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E me siga no Instagram. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.